Com DJs tona no mercado espalhado Música é um rumana Um é bom, dois é pouco Três é demais DJ tem bicha ou las tritas pibibibidira Tá docedo, é como Tá docedo, é, é, é como Música é só pro pra te ver tudo E tamo te curto e para ver tudo O azar quando vem não te avisa Tu sabes que agora te prestes Olho da palma vem do dendê Para e reflito e tu também Só mesmo peca pra ter renome E agora já sei o que é ser homem Tô sempre firme nesta conduta Jamais desistirei desta luta DJ Manu Show Vamos Tá docedo, é como Mãe é galinha, é como Tá docedo, é como Estado maior, é como Tá docedo, é como O Manu vem acabar, é como Tá docedo, é como DJ tem bicha, é como Tá docedo, é como Bicha é vandalou, é como Tá docedo, é como O mercado pediu novidade E eu cheguei com mais capacidade Pronto pra mangueirar os covarde O Estado maior nunca é tarde E a comuta mexe com a Niu A gaja sorrida de boazudo O município vai a crescer Onde já estou no mercado espalhar Essa dança bate a Angola inteira Já estão a dançar além fronteira Entre na ronda, parada e na volta Vamos dançar até horas mortas Garotas com jogos de cinturas Do município são a mais pura São a mais pura Tá docedo, é como Pai grande chila, é como Tá docedo, é como Tá docedo, é como Tá docedo, é como É do grande alinhão, é como Tá docedo, é como O Salvador é É como Tá docedo, é como Tá muito pro reio, é como Tá docedo, é como O próprio Melaçu Trabalhamos, esse é number one Com Bruno King, tá tudo fine Muitos deles só tão no limão Mas todos nunca preco a visão Já não vamos fugir do assunto Muitos deles odeiam conjunto Nossa torreira maior do mundo Tudo que vai embaixo vai fundo Terça da direita ou da esquerda Nunca tirei de um vento da frente Por isso que eu vou experimentar Não desiste antes de tentar Algo em mim que não tenha fracasso Já não poderia dar um passo Dado de atrás, andando de frente Éramos mal visto pela gente Apesar de tudo o tempo diz Eu sou a becava, nem pro coquiz DJ Manu Shoe Vamos É como Pai grande chila, é como Tá docedo, é como Mavi o Kinga, é como Tá docedo, é como O próprio Xinguva, é como Tá docedo, é como O Eleva, é como Tá docedo, é como O Muro já diz eu, é como Tá docedo, é como O assalho e ar Não tentes fazer um movimento estranho Eu sou o Conempa, estou no rebanho Isso não é pica-vidão, nem se malha Defesa do ronja uma fã Poco peso pra minha balança Querem o próprio ver da vingança Pai dentro, trazendo nova balança Os olhos são o espelho da alma Fiquem numa revolinha, como Não deixamos a chegar ao fim Tem que mostrar, tinta por tinta Enquanto não sabe o Zema não vai Vamos aprender com o Mangonai Com o Mangonai Tá docedo, tá docedo DJ Tempichado Tá docedo, é como RJ, é como Tá docedo, é como Ninguém me faria É como Tá docedo, é como Mano em finançar É como Tá docedo, é como Ponto Mirelson É como Tá docedo, é como O Bate e o Sol É como Tá docedo, é como E é como Ninguém me faria DJ Tona Sempre a espanhar Sempre a espanhar É como Tá docedo É, 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 é É como Tá docedo É, 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 é É como Tá docedo, é, é, é Com DJ Tona No mercado a espalhar DJ Manos, melhor do que você Só água do coco no deserto ... DJ Dimas Que beleza Pau, pauta Pau, pauta O que é isso?